Ivanusa não descuida da saúde do filho. As vacinas do Samuel de 6 anos estão todas em dia. Já as dela... Ah, não sei! O cartão de vacina nem sabe onde está. Não, não sei nem onde está. Mas e aí, ele fica imunizado, mas e você? Pois é, né? Tem que dar um jeito. E o caso dela não é uma raridade. Aliás, você, telespectador, está com o seu cartão de vacina em dia? Tenho certeza que muita gente disse que não. E é exatamente para esse público que a Secretaria Estadual de Saúde faz o alerta para a importância de se imunizar. A cobertura contra algumas doenças aqui em Goiás está muito abaixo do esperado. Apenas 51% da população adulta recebeu as três doses contra a hepatite B e contra a dupla adulto, que envolve tétano e difteria. Já a imunização contra a tríplice viral, que protege contra sarampo, rubel e cachumba, só atingiu 41% do público-alvo. A gente precisa sempre ficar em alerta, sempre lembrar que existem essas doenças e por conta da vacinação é que a gente não está vendo mais essas doenças. Por exemplo, a poliomielite. E as doses podem ser encontradas em todo o estado. 246 municípios possuem salas de imunização. Aqui em Goiânia, são 70 pontos. Não é preciso esperar por nenhuma campanha. Basta chegar e procurar pela vacina. E mesmo aquelas pessoas que não sabem se vacinaram ou perderam os cartões, devem procurar as unidades de saúde. Se realmente a pessoa perdeu, não tem como buscar isso através de outros meios, a gente tem o programa de informação. Então, assim, a gente tem essa possibilidade através do sistema de informação. Mas se de qualquer forma não constar no sistema de informação, o cidadão é vacinado também. A falta de informação e até mesmo de disposição pode fazer com que o estado enfrente epidemias. Por isso, não pode relaxar. E você sabia que na rede pública você pode tomar as vacinas e atualizar seu cartão de vacina em qualquer unidade de saúde se chegar? Sim. E por que você não faz? Não, é lerdeza mesmo. No auge da sua sabedoria, seu Alcino dá o exemplo. Aos 69 anos, ele já nem faz parte do grupo-alvo, mas está com o cartão em dia e guardadinho. Cuido muito de mim, certo? A saúde é muito importante, em primeiro lugar. Aos 70 anos, ele já tem o cartão em dia e guardadinho.